Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho, estamos estudando o tema as três mensagens angélicas. O assunto da semana, a boa notícia do juízo. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Apocalipse 14, verso 7, diz Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quase todos nós reclamamos da justiça deste mundo, não é mesmo? Porque vemos injustiças por todos os lados. Porém, um dia haverá justiça. A Bíblia sempre foi clara de que Deus é um Deus de juízo. E mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a justiça tão deficiente neste mundo será feita pelo próprio Deus, o juiz de toda a terra, conforme Gênesis 18, 25. No domingo vimos que, assim como a matemática é uma ciência exata, nas profecias de Daniel e Apocalipse sobre o juízo, o Espírito Santo revelou aos profetas provas matemáticas muito específicas de que a palavra de Deus é confiável. Queiramos ou não, a hora do juízo vai chegar. Um dia, a conta será encerrada, fechada, e o resultado será dado no juízo. É claro que o juízo envolve cada ser humano que vive ou já viveu em algum momento da história do planeta. Mas não é só isso. Satanás e seus anjos também são julgados. E mais, o próprio caráter de Deus é julgado também. Na segunda-feira, aprendemos que, ao olharmos para a cruz, vemos o real e verdadeiro equilíbrio entre justiça e misericórdia. A justiça e a misericórdia de Deus. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador. A justiça grita, o salário do pecado é a morte. E a misericórdia responde, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Está em Romanos capítulo 6, verso 23. Se a lei pudesse ser alterada ou abolida, seria desnecessário que Jesus morresse. A morte de Cristo confirma que a lei é eterna. E a lei é a base do juízo. Na terça-feira, vimos que o universo inteiro está de olho no julgamento. Os livros de Daniel e Apocalipse são complementares e nos apontam para os acontecimentos dos últimos dias da história da Terra. O Apocalipse proclama que chegou a hora do juízo de Deus. Essa é uma das cenas mais incríveis, maravilhosas, espetaculares das escrituras. E a boa notícia é que termina muito bem para os fiéis revestidos da justiça de Cristo. Na quarta-feira, vimos que assim como Daniel e João foram convidados a olhar dentro do Santuário Celestial, nós também somos convidados a olhar para cima. Em Lucas 21, 28, Jesus nos manda olhar para cima. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E ontem vimos que Jesus pôde abrir o livro selado com sete selos pelo fato de ter vencido a Satanás e com seu precioso sangue ter comprado para Deus todos aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor. Seu ministério total é a prova da vitória do amor sobre o pecado. Em Apocalipse capítulo 5, nos versos 5 e 6, está escrito Concluo a lição desta semana dizendo que a boa notícia do juízo é a vitória de Cristo. Sua vitória é a nossa vitória. Louvado seja Deus. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. E até os keepitos conhecimentos. A Mayem doúc Panué donate ao Filipe Parabéns de Deus, para mim wam o teu xins, e mais. Perases da Bíblia Diária. E por mais. Vamos emaginar, Emagightsção da Bíblia Diária.